Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion e bora pra mais um vídeo de Elecid, moleque. E mano, esse capítulo aqui vai ser interessante porque é o final da luta contra o Jihuu e o Glant, o maluco fortão que tentou, mano, o cara tentou tancar o golpe do Jihuu, mano, tá na Disney completamente, né? Mas antes da gente começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, também entra no Telegram, no Discord, o link tá aí na descrição, demorou? É por lá que eu me comunico com todo mundo, tá ligado? Porque, mano, a comunidade ali do YouTube, aquela partezinha comunidade, serve pra nada, tá ligado? O YouTube não entrega pra ninguém, então eu sempre tô mandando mensagem ali no Telegram, no Discord, que nem, minha garganta tava meio ruim, por isso que eu não postei vídeo ontem, demorou? Ontem, acho que foi ontem, ontem, ontem de ontem, tá ligado? Domingo e segunda, tá meio ruim de novo, tá ligado? Deu uma segurada, mas agora vamos voltar com tudo, demorou? Então agora, sem dar os recados, bora logo pro vídeo. Então bora lá, rapaziada, capítulo 199 de L7. Mano, 199 a gente chegou longe, hein, moleque? Caramba, pô, desde o capítulo 1 até o 199 a gente tem vídeo aqui no canal, nossa, da hora demais, né? Mas vamos lá, ó, o cara ainda tá acordando aqui, abriu o zóio, e quem que se mandou que eu queria? Você é pai dele, certeza. Você acordou, ficou inconsciente por cerca de uma hora. Mano, olha o corpo dele, o cara tá destruído, moleque, o cara tentou... Olha, bicho, é fortão, hein, mano? Mano, o cara fez muita burrice, o cara tentou tancar o bagulho, tá ligado? Tipo assim, se nem o Duke lá aguentou a porrada, porque, ah, beleza, que ele é focado em defesa, ele é mais, deve ser mais tancudo que o Duke. Mas, mano, mesmo assim, tá ligado? Ele realmente achou que ele ia aguentar a porrada de frente, doideira, né? Uma hora, então eu perdi. Glant, a sua derrota foi uma grande perda para a nossa família. De agora em diante, dúvidas irão surgir e isso irá abalar o nosso poder. Nossa, ô, isso que é um foda, tá ligado? O cara não pode ter uma luta ali na trocação sincera, porque se ele perde, mano, ô, todo mundo vai se desconfiar que ele é fraco, tá ligado? Mas, mano, é normal, pô, no aprendizado ali, você vai ganhar, vai perder, tá ligado? Não tem como você só ganhar, mano. Que doideira, até o Jihoo vai perder, tá ligado? Eu tenho certeza que a próxima luta, ele vai começar... Mano, os caras estão ligeiros com ele já, olha lá. Eu sinto muito, porém, a habilidade do meu adversário era melhor que a minha, então eu não me arrependo de ter perdido. Humilde, ô, ele entende, tá ligado, o propósito do bagulho. É isso, tá ligado? O cara era melhor e ele ganhou, mas na próxima, quem sabe eu ganho, né? É isso aí, é o pai dele, acho que é o pai dele, né? Humilde, né? Já que assim, então, recupere a sua energia e treine para tornar-se mais forte. É isso aí, tá ligado? Bora pra próxima, levanta a cabeça, vamos aí. Olha lá, eu falhei. Mano, o cara realmente, olha, ele foi meio maluco, ele tentou tancar o bagulho de frente, né? Mesmo com a minha guarda perfeita e um bloqueio limpo e direto. Mano, olha isso aqui, o Jihoo macetou ele, tá ligado? Esse golpe aqui é muito roubado, velho. Não tem como, mano, não tem como, velho. Tem que desviar desse rolê aqui, não tem como você aguentar o bagulho de frente. É muito forte, velho. Olha lá o... Nossa, esqueci o nome dele, mano. Esse carinha aqui que sempre perdeu com o Jihoo, tá ligado? Mano, ele é o Sushião, 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 lembrei, mano. Jihoo, como é possível que você consiga ficar tão forte, tão rápido, né? O cara é uma besta enjaulada, não tem como, mano. Ou tanto de professor roubado que ele tem, só o Carden já seria roubado. Ele tem o Carden, tem o Carden, tem o véiote lá, tá ligado? Todo mundo quer isso, né? Ele vai ficar mais forte ainda, né? Olha lá, a reuniãozinha dos caras que perderam, né? Tipo assim, mano, ela vai falar que... Olha, eu não li ainda, né? Mas eu já tenho a preveja que ela vai falar, não vamos mais lutar com o Jihoo, tá ligado? Riscado, velho, é muito riscado, velho. Duke, quando eu ouvi que esse Jihoo, seu, Jihoo, né, tinha te derrotado, eu pensei que você tinha apenas sido descuidado. Depois eu pensei também em algumas variáveis. Por exemplo, talvez você estivesse cansado por ter competido em vários outros países e que isso teria dado uma vantagem ao Rock da Coreia. Isso não teve muito impacto na minha luta contra o Jihoo. Não, beleza, não teve muito impacto, mas ele, você viu, ele afirmou que teve um pouquinho de impacto porque, tipo assim, ele lutou em vários países antes, mas não foi o motivo principal. O motivo principal é que ele perdeu mesmo, tá ligado? É isso? Entendo. Hoje eu pude ver isso. Honestamente, aquele golpe dele, tá todo mundo preocupado, aquele golpe dele é roubado, pô. Tipo assim, no geral, a força do Jihoo é média, tá ligado? Mediana, tipo, ele é rápido e tal, mas os caras que, esses caras que são, tipo, top 10 conseguem lidar com a velocidade dele. O problema é esse golpe roubado, tá ligado? Então, tipo assim, no geral ele é médio, mas no extremo, tá ligado? No poder mais forte, ele vai macetar todo mundo, viu? Então os caras tão bricos... Caramba, mano, não tem como ganhar do moleque, véi. Olha lá, a velocidade é tão alta que distorce o terreno em volta. Mano, imagina você distorcer o bagulho de tão rápido que você é, mano. Além disso, as propriedades elétricas dele estão ainda mais fortes do que quando nós lutamos. Mano, até o Duke tá falando que ele tá mais forte ainda do que da primeira vez, mano. O motivo para eu colocar o reúne de todos vocês aqui é justamente evitar que hajam mais disputas contra o Jiru no futuro. Eu sabia que ela ia falar isso, eu sabia, mano. Porque, assim, ó, eles lutando contra o Jiru, beleza, se eles ganham, dá hora. Mas se eles perdem, mano, é um prejuízo muito grande para a escola inteira, tá ligado? Então não vale a pena. Se nós tivermos mais uma derrota, isso poderá abalar a reputação da nossa instituição. Foco fala... Cara, ô, eu anjo muito, moleque, eu anjo muito, velho. É óbvio que ela ia falar isso, né? Que irritante, porque deveríamos dar ouvidos a você. Então, vai lá, é luta, então, pô. Isso é apenas uma sugestão. Se vocês estiverem certos de que podem vencer, então não importa se vocês desafiarem o Jiru. Aí, viu? Se você for ganhar, beleza, mas se não... E se o desafio partir dele de novo? É, é o que vai... Mano, ele vai desafiar alguém de novo, eu tenho certeza, mano. É óbvio que ele vai desafiar alguém de novo, tá ligado? Ou os outros vão desafiar alguém, mano. Eles não vão ficar parados. Os caras da Coreia estão... Mano, eles estão muito com sede no sangue e nos olhos, tá ligado? Então, se ele desafiar alguém, eu acho que é bem possível que recusem o Jiru. Desafio, mano. Eu acho que eles vão recusar os top 10. Vão recusar o desafio. Eles vão amarelar. Certeza, mano. Ou não, né? Quem sabe, né? Quem vai ser o corajoso que vai botar a cara pra lutar, né? Então, como foi? O estilo dele era bem diferente de todos que viam até agora, então foi bem confuso. E foi mais difícil ainda porque ele conhecia minhas habilidades de certo modo. O que mais? Com essa luta, eu pude ver as minhas fraquezas mais claramente. Eu entendi porque você disse que o meu poder geral é pequeno. E o porquê de você ter me dito para fazer aquilo no qual eu sou bom, ao invés de investir em estilos diferentes. Que leitura, moleque. Que leitura. O Jiru mandou muito, mano. No meu atual estado, eu vou me sentir perdido diante de oponentes mais experientes, especialmente se eles conhecerem minhas habilidades. Mano, que leitura ele manja, mano. Ele soube analisar a situação muito bem, mano. Você analisou tudo corretamente. Claro, lutar contra oponentes de estilos diferentes e com uma grande disparidade de força é algo difícil para qualquer despertado. Mas, em comparação com o de outros despertados da sua idade, o seu estilo é mais fácil de ser inutilizado, ó. O seu estilo é mais fácil de ser inutilizado. Por quê? Porque ele corre, tá ligado? A força dele é baseada na velocidade. Então, se os caras não deixarem ele correr, ele fica fraco. Então, é fácil de neutralizar. Agora, ele tá preocupado, mano. Olha lá. Eu penso diferente. Ué? Você possui um poder de combate muito bom para o seu nível. Total de força, né? Por isso só, por si só, o fato de você ter derrotado outros despertados muito mais fortes que você já é incrível. Além disso, você está se preocupando em lidar com componentes que são ainda mais fortes do que você é no momento. Ah, não. Agora, para eu pensar. É verdade, tá ligado? Ele é mais forte. Porque, assim, comparado ao tempo de treino que ele tem, comparado aos dos caras, ele é muito mais forte. Tipo assim... Porque, assim, imagina. Ele tem, sei lá, 3 anos de treino que ele descobriu que ele é despertado. Imagina um desse glante aí que treina desde os 2 anos de idade. Esse glante com 3 anos de treino não era nem nada perto do que o Jiu é hoje. Então, tipo assim, comparado ao tempo de treino que eles têm, o Jiu é muito forte, mano. Quando o Jiu tiver 10 anos, ele vai estar absurdo, tá ligado? O karting está certo. Não faz muito tempo que você começou a treinar as suas habilidades despertadas e até mesmo como usá-las para lutar. Levando isso em consideração, é correto pensar que o seu poder de combate é super herói dos demais. Caramba, moleque. Exatamente o que eu falei, velho. Isso é louco, velho. Então, nós iremos manter o que temos feito até agora. Tipo, é isso, tá ligado? Se você já está tão forte com tão pouco tempo de treino, tá, só monta que a gente precisa ficar cada vez mais forte, velho. Não precisa ficar inventando moda, velho. Sim, senhor. Olha lá, ficou felizão, né? Ai, tá todo ferrado, velho. Cheio de dor, moleque. Beleza, ele ganha o amarelo. Apoia um pouco, né? Deixe-se na cama. Ok, não me faça... Mano, imagina você ter um médico em casa, particular, que é o melhor médico do mundo. Isso é muito bom, né? Caramba, protege nossos arredores. Tá, olha lá, vai curar ele, né? Múltiplos ferimentos e fraturas graves por toda parte. Por que você estava tentando lidar com a dor sem receber o tratamento? Igualzinho ao seu mestre. Parece que ele só sabe te ensinar a lutar. Já que você cuidou do seu próprio corpo com a mesma ignorância que ele... Ué? Ah, isso é. Ué, quem que ele tá... Com estes movimentos fica mais fácil de tratar estando na minha forma felina. Tudo bem. Mano, o cara tá metendo uma massagem ali. Que coisa, velho. Estou novinho em folha. Obviamente, né? Eu disse que terminaríamos logo. Principalmente porque eu usei a minha massagem. O Felipe... Esse cara tem que tá trolando, né, moleque? Ele tá trolando, né? Quem será? Ah, senhor diretor. Você lutou contra o Glant, certo? Sim. Ouvi dizer que você venceu. Parece que você tem algum talento. Já que você também venceu o Luke. Fala dele, moleque. Obrigado. Pegue isso e me diga o que acha. Eu a selecionei cuidadosamente. Ué? O que que ele selecionou, mano? O que foi que ele disse? O que nós temos que avaliar? Eu não sei. Ma... Mano, o cara tá trolando, né? Que que é isso, cara? O cara selecionou as gatinhas pro Kaiden, moleque. Olha isso aqui, velho. Não, não, não. Na moral, ele tá trolando, né? Mano, o cara já veio com as gatinhas pra ele cruzar, mano. Ô, na moral. Que que você... Ô, se você fosse o Kaiden, quem que você escolheria? Pô, essa aqui do meio aqui, muito fofinha, tá ligado? Essa aqui da esquerda, moleque, já tem uma cara meio de brava, né? Essa da direita aqui, meio desconfiada. Acho que a do meio é a mais fofinha, tá ligado? Mano, não é esse cara, velho. Na moral, velho. Que que o Kaiden vai fazer, mano? Nossa, olha aí, eles... Ô, e o Kaiden chorando de rir, canalha, mano. Moleque do Kaiden, velho. Meu amigo, velho. O que aconteceu? Nós recebemos uma carta de desafio formal. Mano. Na moral, vai me falar que é o Jehu de novo, mano. Seu, o cara acabou de se recuperar ontem da luta, mano. Como... Mano, não é possível que ele... Eu acho que é outra pessoa, velho. Será que é o carinha lá do cabelo vermelho, mano? Ou a... Ah, subindo acho que não ia desafiar ninguém agora, tá ligado? Mas o... O Owen, mano. Será que... Nossa, não sei, mano. Eu acho que não é o Jehu, não, né? De quem? É o Jehu e novamente o desafiante. Ah, ele tá trolando, velho. Aí ele tá trolando. O cara lutou ontem, tá ligado? Beleza, o Kaiden recuperou ele. Mas ninguém sabe que o Kaiden recuperou ele, né, mano? Nossa, e a menina presidente do conselho já ficou em choque, moleque. Ela tá em choque, velho. Ela tipo, caramba, ele já desafiou de novo. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso aí, deixa seu like, se inscreva no canal. E amanhã tem vídeo de louquice, porque, mano... A gente precisa chegar no semana. Mas precisa tomar vergonha na minha cara, agora eu vou gravar vídeo. Tipo assim, ó. No mesmo dia eu vou gravar 3, 4, 5 vídeos pra deixar tudo pronto. Porque caso eu fique doente ou, sei lá, aconteça alguma tragédia aí, né? Porque eu sou muito azarado, tá ligado? Aí pelo menos os vídeos já estão prontos, eu vou só soltando, tá ligado? Porque eu sou preguiçoso, eu fico gravando um todo dia, né? Então não tá dando certo. Então vou deixar gravado vários, tá ligado? Porque daí eu posso ficar de boa, tá ligado? Um dia que não estiver muito bem, não preciso gravar, demorou? Então é isso. Amanhã tem vídeo de louquice. E é nóis, tamo junto. Valeu e falou!